Creme de pentear encaracolando a juba da Weed Care. Dicas de uso e minha finalização capilar atualizada. Oi pessoal, eu sou a Jess. Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Há mais ou menos uns dois meses atrás, eu trouxe a resenha testando esse produto aí, juntinho de vocês pela primeira vez, num vídeo aqui no canal. Só que acontece que não deu muito certo. Tirar a toa aqui junto com vocês. Meu Deus do céu, que diário foi isso aqui, gente? Olha isso aqui, que porcaria que virou. E tá vendo? Por isso que eu não gosto de secar o meu cabelo. Não secar o meu. Mas isso é completamente normal. Todo novo produto que a gente compra, a gente tem que aprender como usar ele. Cada produto demanda aí uma certa quantidade, um certo jeito de como finalizar o seu cabelo. É tudo questão de técnica, é tudo questão de realmente saber trabalhar com o produto que você está usando. E é exatamente isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Tá preparada? Então vamos lá. Vamos lá pra forma que eu encontrei de usar o Encaracoloso da Juba, da Almitcare. Eu acabei de lavar o meu cabelo. Hoje eu só lavei em xampu e condicionador. Eu não passei nenhuma máscara de tratamento. Oxi, oxi. E eu tô aqui, ó, tirando todo o excesso de água dos meus fios aqui em cima da minha pia. Inclusive, se o áudio tiver um pouco ruim, é porque eu tô sem microfone, porque meu cabelo tá molhado, tá? Tô com medo de água no microfone. E também porque eu tô no banheiro, gente. E que vocês tenham conseguido entender bem. Ó, então eu tiro realmente toda a água do cabelo. E a forma que eu estou finalizando o meu cabelo agora atualmente é um pouco diferente. Em momento algum eu tiro água com a toalha, tá? Se tirar com essas toalhas assim em comum, dá mais frizz no cabelo. Por causa do atrito que faz ali, o cabelo vai ficar um pouco mais... Eu não sei se é elétrico o nome, mas eu acho que é, sabe? Que daí os fiozinhos vão arrepiando. Então a toalha eu só coloco ela aqui, porque quando eu termino de lavar o meu cabelo, que geralmente eu lavo no tanque, eu não fico molhando tanto a minha roupa, sabe? Se você precisar de algo pra tirar o excesso de água, você pega aí uma camiseta 5% algodão e aí dá certo. Ó, então eu vou pegar aqui o encaracolão da juba. Ui, como é que eu faço pra vocês verem, gente? Socorro. Essa quantidade aqui, eu realmente passo muito creme. Eu não consegui aprender até hoje como finalizar o cabelo com pouco creme, tá? Meu cabelo está dividido em dois, duas partes só. E aí agora eu aqueço o creme na minha mão e passo, ó, por uma parte do cabelo. Primeiro fazendo esse inovamento aqui. A primeira vez que eu usei esse creme, que foi a vez da resenha com vocês, eu fiz com o cabelo pingando água, literalmente. Então eu acho que isso fez dar errado com esse creme, sabe? Agora eu venho com o pente, penteando tudo e fazendo esse creme penetrar em todo o comprimento dos meus fios. E o mesmo processo eu vou fazer desse outro lado aqui do meu cabelo. Pegar mais ou menos a mesma quantidade e passar nos fios. Eu mudei um pouco a minha finalização desde a última vez que eu trouxe, porque atualmente eu tô tentando tirar... Sabe essa divisão que eu fiz aqui? Tô tentando tirar ela na divisão do cabelo na hora de finalizar, gente. Mas é difícil porque o meu cabelo acabou todo sozinho. Ó, senti a necessidade de pegar mais produtos, tá? Peguei. Então pode ser, já vou deixando logo avisado, que eu fique um pouco descabelada pela questão do jeito que eu vou fazer a finalização, tá? Mas não é por conta do creme, não. É o jeito que eu tô tentando finalizar mesmo pra tirar a divisão do meu cabelo. Mas de todo jeito que eu faço, não funciona. Tô tentando agora persistir nessa maneira, porque pode ser que ele tá voltando sozinho por costume, né? Vai ver quanto tempo ele vai acostumando a ficar assim, sem essa divisão também. Agora eu jogo os dois aqui pra trás pra juntar. E agora, gente, o que eu faço é dividir a topo do cabelo. Eu jogo aqui pra frente, ó. E divido o topinho do cabelo mesmo. Nossa, a Melissa tá latindo. Desculpa. E prendo. Agora eu joguei um de cada lado, só pra eu ver se tem necessidade de aplicar um pouco mais de creme no cabelo, ou se não tem. Isso a gente sente mesmo, sabe? Se você sentir ter alguma parte áspera do seu cabelo ainda, é porque ali você pode estar aplicando um pouquinho mais de creme, tá? Aí você vai sentindo como que tá seu cabelo, se ele tá macio ou se ele tá áspero. E dependendo aí do resultado que você ouviu tiver, você aplica mais creme. Ou não. Tá vendo o tanto que é simples de usar esse produto, gente? É realmente assim, a questão de que eu usei errado mesmo a primeira vez. E aí eu precisei realmente ir me adaptando com ele. Não é que os produtos sejam ruins quando a gente compra e o resultado não é bom, sabe? É que talvez a gente não saiba usar os produtos. Então por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês, mostrando que sim, eu tô conseguindo usar esse produto. E que se você tiver tido um resultado parecido com o que eu tive também, pode ser que você tenha usado ali errado. Peguei aqui um pouquinho de gelatina. A gelatina que eu uso é essa daqui, tô de caixa da Salon Line. Atualmente ela tá em outra embalagem. Essa minha já tem muito tempo. Eu acho que eu uso ela já uns 3 anos. E aí ó, eu passo gelatina, eu passo água na gelatina pra diluir ela e venho fazendo já pitinhas com a mão enquanto eu passo essa gelatina pelo comprimento do meu cabelo. Treio de novo. Solto o cabelo. E amasso bastante, porque eu gosto muito de definição. Se você não gostar de tanta definição assim, em vez de ficar amassando o cabelo, você só fica balançando ele, sabe? Que vai formar umas ondinhas, vai ajudar ele a formar as ondinhas, mas não vai ficar tão definido e vai te dar mais volume no final. E eu jogo pra trás, ó, e junto de novo, pra não ficar, tipo, um cabelo dividido, sabe? E amasso mais um pouco novamente. E agora, a parte da frente. Eu vou tirar meu óculos pra não sujar. Mesmo jeito, eu vou ver se precisa de mais creme, mas pelo que eu tô percebendo aqui, não vai precisar. E aí eu pego um pouquinho de gelatina também, vou diluir e aplico. E agora eu venho dividindo, ó, mexinhas. Ah, cabelo. Ops. Eu peço pra vocês que eu tô tendo muita dificuldade em fazer isso. Socorro. Olha isso. Eu divido tudo errado, né? Eu jogo com a ajuda do pente tudo pra trás, desse jeito. E aí eu venho amassando mais. E aí, o jeito que a moça me ensinou de soltar o cabelo pra ele não ficar preso na cabeça, a moça, no caso, é a especialista em cachos que corta o meu cabelo e também é a mesma daquela que eu comprei naquele curso. Então eu repassei algumas coisas pra vocês na série de cabelo aqui. Lembram? Jogar o cabelo pra frente, ó. Jogar o cabelo pra frente e amassa. E aí vai soltando do couro cabeludo, sabe? Não fica aquele cabelo preso, esquisito. Joga pro lado. Pro outro. E agora eu joguei de volta lá pra trás. Só que nessas jogadas, ele acaba voltando, tá vendo? Ai, gente, eu... Eu não sei o que eu faço, porque quando eu faço no salão, ela consegue deixar ele assim, sem divisão, sabe? Ele não volta. Mas quando eu faço em casa, ele volta. A dica agora é esperar ele secar naturalmente. Você vai passar o mínimo possível de mão no seu cabelo pra não dar frizz, pra ele secar naturalmente mesmo. E aí eu vou voltar pra mostrar o resultado pra vocês. Esse produto aqui, ele tem aquela proteção ao calor, sabe? Então você pode secar o seu cabelo no secador se você quiser. Depois que eu aprendi a usar esse produto, eu já sequei no secador uma vez. Ficou um resultado satisfatório, não ficou igual aquele último. Mas eu realmente prefiro deixar o meu cabelo secando naturalmente pra não expor ele às fontes de calor, sabe? Eu prefiro particularmente por conta disso, pra danificar o menos possível o meu cabelo aí. Já basta toda a poluição que o meu cabelo já fica. Se você tá gostando desse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal também, pra eu esteja conseguindo te ajudar. E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Toda essa finalização que vocês acabaram de acompanhar, eu fiz ontem. Então hoje eu tô aqui no meu primeiro day after. com o meu cabelo. E essa daqui é a minha finalização. Olha só pra vocês verem. Fica realmente sem volume, do jeito que eu gosto. Deixa eu voltar aqui. Eu não consegui deixar o cabelo mais uma vez sem a repartição do meio, né? Eu miro no negócio de ser despojada, gente, mas eu não consigo, sabe? Aí eu fico com essa carinha assim de anjinho, de cabelo dividido no meio. Mas pelo menos eu consigo virar ele pro lado que eu gosto, que é o lado esquerdo, né? E ele fica dessa maneira aqui, ó. Super maleável, como vocês podem ver. Ele não tá pesado. E essa parte de baixo aqui do meu cabelo, gente, ela realmente tá mais lisa. Olha pra vocês verem que curiosidade interessante. Eu descobri que com o passar do tempo, mesmo na vida adulta, o nosso cabelo vai mudando a estruturação naturalmente, sabe? Então ele pode ficar aí mais liso ou ele pode ficar mais enrolado com o passar dos anos. Eu confesso pra vocês que eu tô bem triste, porque em cima ele é enroladinho e embaixo ele tá ficando bem liso, sabe? Tem dia que aqui tá lisinho mesmo, sem definição nenhuma. Não tá segurando tanta definição essa parte aqui de baixo em comparação à parte de cima do cabelo, sabe? Mas por outro lado, vamos falar de coisa boa agora? Eu descobri uma maneira de tá abaixando os fris do meu cabelo. Aqueles cabelinhos arrepiados que estão aqui, sabe? Eu tava com bastante problema de fris e eu não descobria de jeito nenhum como que eu fazia pra isso parar. Mas aí tem mais ou menos uns 15 dias que eu descobri uma maneira de abaixar um pouco mais esse fris. Óbvio, todo cabelo tem fris. É normal, mas tem uma forma que a gente consegue controlar isso e deixar o nosso cabelo com um pouquinho menos de fris. E foi isso que eu fiz. Comenta aqui embaixo. Se você quiser, eu trago esse vídeo mostrando pra vocês os meus truques e dicas também pra você conseguir abaixar o seu cabelo do lado daí. E se você gostou desse vídeo, envia ele pra alguma amiga que possa gostar também. E eu te aguardo no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchau, tchau!